A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o que digo está tão longe Como o mar está do céu Só para dizer que te amo Não sei porquê este embaraço Que mais parece que só te estimo E até no momento em que digo o que não quero E o que sinto por ti São coisas confusas E até parece que estou a mentir As palavras costumam sair Não digo o que estou a sentir Digo contando o que estou a sentir O teu mundo está tão perto do meu E o que digo está tão longe Como o mar está do céu E é tão difícil Dizer amor É bem melhor Dizê-lo a cantar Por isso esta noite Fiz esta canção Para resolver o meu problema da expressão Para ficar mais perto Bem mais de perto Bem mais de perto Ficar mais perto Bem mais de perto E o que está sendo E o que está fazendo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Obrigado.